Toma um shot, isso é verde, cantando em borrozinho pra você Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você amor Não me imagino nem por um segundo, viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não passa isso nem por brincadeira, que a saudade é traço e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Ei, porró, gostou? Quem gostou, curte, comenta, compartilha, minhas histórias Me dá um ponto muito grande e se embora Eu gosto de todo mundo, com fome e chora É dois caralho, dois caralho, dois caralho, é dois caralho, dois caralho Foda Música Música